Fala gente, hoje vou fazer um vídeo bem diferente aqui com nada relacionado a nada que eu já fiz antes aí É um vídeo que pode ser bem interessante como experiência pras pessoas que tem intenção de fazer isso E que pode ser um vídeo incentivo também, né? Certo? Enfim, eu comecei esse canal aqui em 2021, né? No começo de 2021, então eu já tinha cortado o cabelo, né? Mas eu tinha cabelo comprido, tipo, quase na cintura E aí eu comecei a perder muito cabelo, curto e curto, né? E de um tempo pra cá eu raspei, passei na máquina 9 pra ver como ia ficar Porque eu ia fazer implante de cabelo, né? E eu quero fazer esse vídeo pra vocês acompanharem o processo, ver que... Bom, eu não falei nada, né? Pra ninguém que ia fazer, muito pouca gente sabe, certo? E... Sei lá, né? Me acostumando com essa vida de cabelo curto Como vocês podem ver, eu praticamente não tenho cabelo aqui nessa bola da frente Certo? Olha, já cresceu, deve fazer um mês mais ou menos que eu passei a máquina 9 Mas tava bem maior essa bola E vamos acompanhando o resultado, né? Eu tenho a intenção de fazer esse vídeo e mais um Quero fazer um vídeo que eu vou propostar daqui a um ano, né? Acompanhando mês a mês a diferença Porque é um ano que demora pra nascer tudo, né? Então, fala que 6 meses tem 50% do resultado Que ele vai nascendo mais Eu já fiz a consulta em São Paulo E eu vou fazer amanhã Hoje é dia 20... 28 de março Eu vou fazer amanhã dia 29 O transplante Hoje eu tenho uma consulta Com o médico Que ele vai tirar umas fotos Fazer um desenho E aí eu fiz a primeira em São Paulo Primeira consulta, né? Então Tenho que estar em São José do Rio Preto daqui a pouco Então É basicamente isso Vamos ver o que eu vou falar mais nesse vídeo, né? E eu vou começar a gravar o próximo vídeo agora Mostrando antes e depois E mês a mês aí Acompanhando Vocês acompanharem A mudança, né? Então é isso Vamos ver o que a gente acha lá Bom, gente Vamos lá continuar com as atualizações Acabei de Chegar aqui no hotel Estou em São José do Rio Preto Eu fui na clínica agora A J.C. Pereira Ela acho que chama Derme Se eu não me engano Na clínica Eles marcaram aqui O desenho Mais ou menos Do que eu vou fazer Certo? Preencher Essa parte aqui, ó Dá pra ver que tá marcado de caneta Aqui também dá uma retocada Nas entradas Diminuir, né? Ele falou Inclusive Que não quer dizer Que nessas partes aqui Não vai mexer Vai colocar um pouco de cabelo também Mas que onde ele Marcou com a caneta Vai dar uma tensão maior, né? Que é Pra ver onde tá o problema mesmo Aí, ó Eu tenho que chegar lá amanhã Às Seis e meia da manhã Preencher umas fichas Um documento E lá Começo logo às sete Bem cedo, né? Eles deram uma lista de hotel Que eles indicam Certo? A gente escolheu esse aqui Faria Lima Flat Service Vou mostrar o quarto Pra vocês, né? Vai que vocês queiram fazer No mesmo lugar Pode ser interessante Eu gostei muito A princípio Tem estacionamento Sem manobrista O que é muito bom, né? A gente não para Com manobrista Acho que quem não liga muito Pro carro Não liga, né? Mas a gente tem um sério problema Com isso Então eu acho Uma vantagem Uns outros Que a gente foi Não tinha, né? As vagas são muito boas Então eu recomendo Até pra carro bem grande A gente tá Com uma Ranger Levantada E com a largadora Então ela é bem Uma carro normal Na recepção Fala que até Dois de Rã Entra, né? Então Eu achei a vaga Muito boa mesmo Gostei Que é bem raro Eu peguei um quarto Pra uma pessoa Meus pais Vieram de acompanhante Então um quarto Pra duas pessoas É mais barato De uma pessoa Mas o quarto É idêntico Inclusive O meu tem cama de casal Vou mostrar pra vocês aqui E eu não achei caro Acho que foi R$190 Uma noite Alguma coisa assim E de duas pessoas É R$240 Parece Deve ser porque Quase o café da manhã Que tá incluso, né? Porque o quarto É idêntico Então eu não vejo motivo Pra ser mais caro Certo? Vamos lá então Bom, gente Antes de qualquer coisa O quarto é assim, né? Já vou fazendo Um review do hotel Cama de casal Aqui Vamos ver se Janela mesmo Vamos tentar abrir Como é que faz pra abrir? Tô no quinto andar São José do Rio Preto Nunca tinha vindo pra cá Enfim, TV Vamos mostrar o banheiro Um chuveiro Muito bom o tamanho do banheiro Muito bom mesmo Tem aqui a sala, né? Cozinha Micro-ondas Esprego, bar, pia O que será que tem aqui? Pratos Tem a sala Excelente, né? Acho que a TV roda, né? Olha que legal O negócio Precisa assistir TV da sala Louco, hein? Mesma TV Você usa na sala E no quarto Meu, muito legal Genial Enfim, o quarto é esse Achei que pelo preço É excelente, né? E pela garagem Melhor ainda E aí Por enquanto Vai ser isso A gente só faz a continuidade Aqui São Seis e quinze da manhã Pra mim Uma tortura Acorda de cedo Assim Mas vamos lá, né? Tô com o boneco Que eu ganhei Porque eu não Posso lavar a cabeça, né? Pra não tirar as linhas Então tem que tomar aquele banho de gato, né? Tô lá na metade do corpo Nossa, meus olhos Tô colando Tô acostumado a correr a cedo Assim, não? Tava louco Ah Não esqueci de mostrar Aqui no hotel O armário Tem cofre Que é bom Muita gente precisa, né? Vai e vem Quando quem vem sozinho E tal Precisa deixar Um documento Alguma coisa Tem cofre Enfim O armário é bem bom Bem grande Bom, é isso, né? Agora vamos pra lá Não sei Acho que lá dentro Eu não vou filmar nada, né? Vamos ver O que acontece Nossa, tá cheio de espinhos Aí, tá acontecendo Cheguei aqui já A clínica é aqui Esse aqui está fechado ainda Porque é muito cedo E eles falaram Que ia estar fechado hoje mesmo Enfim Tudo isso aí A clínica Esse prédio São os Três andares Se não me engano Subi ontem Eu acho que é isso Aí, ó Não sei se dá pra ler direito A gente tá fazendo sombra Das árvores Enfim Olha aí, ó O Waze Esqueci de desligar o Waze Entrada aqui Bom, gente Agora eu vou ficar um pouquinho Só de esperar Deixa eu esperar a chamada Certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau 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 o que que eu posso dizer, não senti dor alguma em momento nenhum, só no dia seguinte, na hora de lavar, a moça, uma enfermeira chama pra gente lavar a cabeça, dá uma ardida, mas hoje já faz mais de dois dias que terminou o implante, né, e eu ainda tô anestesiado na cabeça, não sinto direito assim ainda se eu mexo aqui, sinto minha cabeça muito inchada, tem muito líquido na anestesia ainda, o que é normal, fica até sete dias na cabeça o líquido, a sensação é de que você tá de capacete, é muito estranha a sensação. Temos que tomar alguns cuidados agora, né, o que é o mais complicado, né, ficando ar-condicionado por cinco dias, basicamente o dia inteiro, né, manter gelado, tô até morrendo de frio aqui, com duas blusas e tudo, e nem tá no inverno, enfim, duas calças também, não vou poder lavar a cabeça por cinco dias, que pra mim é uma tortura, porque eu tomo banho umas três vezes por dia, né, e hoje já tá no fim do segundo dia, tem umas três dias aí sem lavar a cabeça. Esses fios que foram implantados vão cair nos próximos dias, né, daqui uns dias a aparência vai ser exatamente a mesma de antes de eu ir, né, que dava pra ver aquela bola aqui no meio sem nada, isso tudo vai cair e o cabelo começa a nascer com três meses, assim, a partir da data que foi feito o implante. E nasce até os nove, pelo que eu vi. A técnica que eu fiz foi uma que chama FUE Robótica, se eu não me engano, preciso ver direito, que como que é? Parece que é um método bem novo aí, bem inovador, que não é qualquer um que faz, que tem o robô, o robô faz uma leitura da sua cabeça aqui atrás, né, aqui atrás é onde tirou os cabelos, pra pôr aqui em cima, e ele vê fio por fio e seleciona os que ele vai tirar, né, então cada, acho que é folículo que chama, tem uns que nascem quatro fios, tem uns que nascem três, tem uns que nascem dois, e o robô tira tudo isso e separa, e aí o médico, na hora de implantar, ele escolhe a quantidade de fio de cada folículo pra pôr em cada lugar, pra ficar o mais natural possível, né, aí eles, essa parte eu já não sei explicar, ele fala que os de um fio ele coloca na frente, pra não ficar uma coisa muito exagerada, aí no meio eles colocam o que tem quatro, três fios, pra encher mais a cabeça, enfim. A recuperação é bem chatinha, tem que ser bem sincero, né, eu tenho que ficar de molho aqui uns dias, até quinze dias tem que tomar muito cuidado, não pode bater, não pode raspar nada, daqui quinze dias já vou poder usar boné, ficar um capacete de moto só depois de um mês, só nem pensar nesse mês, tem que ficar bem de molho aí mesmo, e tomar cuidado, se bater a cabeça assim, pode raspar e arrancar os fios que foram implantados, então tem que tomar muito cuidado mesmo, na hora de dormir tem que dormir sentado, porque como a cabeça tá cheia de líquido ainda da anestesia, vai inchar muito a cara, né, pode causar dor, porque vai dar uma inchada na cara, né, então eu tenho que evitar olhar pra baixo, que é exatamente o que eu tô fazendo agora pra filmar, tô sentindo minha testa inchada, certo, dá pra sentir que tem coisa dentro, parece que tá inflada, né, parece que eu tô de capacete, parece que tem uma coisa na minha cabeça, enfim, não é uma, não vão ser dias agradáveis, mas com certeza vai compensar, né, e vamos acompanhando aí, vou fazer esses primeiros 15 dias aí, mostrando esse vídeo, pra vocês acompanharem o processo, acho que daqui 15 dias já vou estar com uma aparência normal na cabeça, deixa eu filmar aqui pra vocês, verem onde foi implantado o cabelo, acho que dá pra perceber, né, enfim, é basicamente isso, bom gente, vamos lá fazer a atualização aqui, hoje faz 8 dias, né, ontem fez uma semana exata, ontem à noite, situação é essa daqui, pra vocês terem uma ideia, já não tem mais inchaça, tá, nada de água na cabeça, nada, atrás, eu não sei se vai dar pra ver aqui, certo, aqui ó, tá, não tem mais as casquinhas, eu tentei arrancá-las no banho, não era pra fazer isso, mas, sei lá, né, tirei, tava me incomodando, deu uma boa ligada na dor, agora, eu ainda tô dormindo, com essa almofada aqui, né, que é péssimo, tem que dormir até o dia 15, mais ou menos, aqui, tá meio, é meio duro o cabelo, parece, né, mas isso aqui tudo vai cair, né, então, nos próximos 10 dias, mais ou menos, eu vou ficar exatamente como eu era antes, ó, bom, isso aqui vai ser mais ou menos o resultado, né, quando começar a crescer, agora, vai encher bem, né, mas já não tem mais dor, parece que dá uma repuxada aqui em cima, né, mas já não sinto mais quase nada, olha, o desenho que ficou, foi eu que escolhi, mais ou menos, né, segui o desenho original, só diminuiu um pouco as entradas, e encheu, ele fica com esses caminhos aqui no meio, certo, mas isso é normal mesmo, eu comecei a tomar esse remédio, né, a partir do dia, a partir do dia 7, tem que tomar um depois do almoço, um depois do jantar, e lavar a cabeça com o shampoo específico que eles dão, quer ver? esse aqui, uma vez por dia, aqui em cima não pode esfregar, só faz espuma na mão e coloca assim, devagar, né, então, agora, a situação é essa, né, vamos ver até o 15º dia, que é quando tiver que cair tudo, mas como vocês podem ver, não ficou inchado, não tem problema nenhum, né, cicatrização, tá ótimo, gente, vamos lá, atualização, hoje é o 14º dia, hoje vamos começar a limpar isso aqui direito, tá, então é assim que tá, é, desde, faz uns dois dias que ficou, assim, bem, cheio desse negócio solto aí, né, na verdade, casca, né, cicatriz, isso aí é meio esquisito, né, acho que tá, bem feio, mas hoje já recebi mensagem que pode começar a retirar, e vamos ver como que a gente vai retirar, acho que é com óleo Johnson, tá, que tem que ficar passando devagar, também não pode ser nada bruto, mas a aparência depois de 14 dias é mais ou menos assim, e agora vão cair todos os cabelos também, né, vou ficar sem cabelo igual era antes de fazer o procedimento, certo? vamos lá então finalizar esse vídeo, hoje é o décimo sexto dia, na verdade, a décima sétima noite, né, que eu, a cirurgia, ela acabou, oito, nove horas da noite, enfim, aí eu tive uma noite antes do vídeo, enfim, décima sétima noite, eu ia gravar no décimo quinto dia, foi ontem, né, por acaso, aí esqueci, enfim, vamos lá, já estamos com a cabeça limpa, tá, eu falei que ia cair os cabelos daqui, deveria ter caído, não caiu, mas é normal, às vezes pode não cair, aí, eles dão muita assistência, né, eles mandam bastante mensagem, perguntando como está a situação, tudo, aí eu converso, tiro minhas dúvidas, eles sempre respondem tudo, são bem atenciosos, né, e falaram que é normal, e que muito provavelmente vai cair nos próximos dias agora, né, vocês viram no começo do vídeo, aqui, essa parte aqui, era bem mais clara, agora parece que está tudo meio por igual, né, não sei se vocês conseguem ver, não está tão, e meu cabelo está bem mais curto do que estava no começo do vídeo, eu não tinha passado a máquina 9, umas 3 semanas antes daquele vídeo, né, para vocês terem uma noção, aqui eles passaram a máquina 0, e faz 16 dias, né, hoje é a décima sétima noite, então, vai ficar mais ou menos isso aí, eu acredito que vai ter mais cabelo, está vendo aqui, o que está vermelho, é onde preencheu a entrada, ela estava mais para dentro, vamos ao que interessa, eu, no 15º dia, a gente tem que tirar as cascas, vocês viram no vídeo anterior, que tinha várias cascas aqui, e o que tem que fazer, eles ensinam a, você comprar o óleo Johnson, sabe, o óleo Johnson tem que comprar na farmácia mesmo, passa aqui na região, tudo que tem as cascas, deixa uns 40 minutos, uma hora para agir, aí tomar banho agora, a partir do 14º, 15º dia, já pode entrar embaixo do chuveiro, antes não tinha, né, tem que ficar ali, então eu, não podia, tinha que ficar tomando banho de caneca, né, água fraca, aí, o shampoo que eu já mostrei, que eles dão, eu vou ter que usar ele todo dia, até completar 30 dias, e aí, até, seis meses, uso ele duas vezes por semana, certo, eles dão dois shampoos, desse aqui, né, quando a gente faz, vem, na verdade vem um kit, né, com algumas coisas que eles já fornecem, é tudo manipulado por eles mesmo, eu acho, enfim, o remédio tem que tomar, vou tomar até acabar, né, um depois do almoço, um depois do jantar, são 60 cápsulas, e aqui, ó, a novidade, ainda não passei, é uma loção aqui, com minoxidil e tudo, deve estar escrito em algum lugar, aqui que tem, né, enfim, eu sei que tem minoxidil no meio, citação médica, tópico, 100 ml, aí eles falam, para passar algumas vezes, durante o dia, depois que as cascas caem, né, e no caso, eu vou começar hoje, a passar, vem essa ponta aplicadora aqui, que a gente tem que abrir, pôr aqui, e esburrifar, esburrifar, que eu falo, sei lá, duas vezes aí, na cabeça, na região, algumas vezes, durante o dia, que eu não, não li ainda, essa parte, enfim, mas tem que esburrifar, umas vezes aí, durante o dia, acho que são duas vezes, esburrifada, acho que por um mês, pelo menos, deve ser, né, vem 100 ml, não acredito que vai durar muito isso, a partir de hoje, a partir dos 15 dias, já é vida normal, já pode usar boné, chapéu, única coisa que ainda tem que ficar muito esperto, é com capacete de moto, tá, eles recomendam depois de 30 dias, e esporte de contato também, futebol, basquete, que aí você vai lá, leva um tapa na cara, aí é osso, né, na cabeça, batida não pode, né, até os 30 dias, apesar de já poder, tá, fazendo assim, tá, massageia a cabeça, ainda não consigo sentir minha cabeça, é muito estranho, parece que tá anestesiado até hoje, eu encosto aqui, mas eu não sinto, só a região implantada, o resto já tá 100% normal, mas falaram que é normal também, que ficar massageando, daqui a um tempo vai voltar já, tá, vamos ver o que mais nós podemos ter de dúvida, só depois de 30 dias, sempre tá de chapéu, boné aí, acho que é isso, né gente, então, vocês acompanharam aqui, o começo do processo, acredito que não reste nenhuma dúvida, né, olha, situação, acho que vai ficar bem bom, eu, lembrando que eu tô fazendo um outro vídeo, fazer o acompanhamento de um ano, né, daqui a um ano eu vou postar ele, mais ou menos, mostrando como mudou, eu vamos tentar ficar cabeludo de novo, tá, que eu tinha o cabelo quase na cintura, e eu fui ficando careca, cortei, agora vamos ver se dá certo, enxergar na cintura de novo, vai demorar, nossa, nunca tinha cortado o cabelo tão curto, nossa, terrível, enfim, mais um detalhe que eu esqueci de falar aí, no vídeo que eu postei aí, do robô, tá, que esse método, é o FUE, robótica, certo, o robô, ele só tira o cabelo, é, quem implanta o cabelo, é o próprio médico, tem vários tipos de folículos, folículos tem até quatro fios de cabelo, cada um, tem de um, dois, três, quatro, eu não sei se já expliquei isso, eles colocam os de um aqui na frente, fica mais natural, os quatro aqui no meio, para dar mais, para encher mais a cabeça, né, então, isso que vocês estão vendo aí, o robô está tirando os fios, e o robô mesmo já separa, aí o médico coloca, acho que manualmente, né, isso aí eu não vi, não tem vídeo, eu não sei, mas enfim, essa parte robótica, é na hora de tirar os fios, tá, é um método muito mais preciso, não danifica nenhum fio, eu sei que tem os métodos mais, baratos, certo, menos eficientes, que danificam muitos fios, você perde aí, uma porcentagem até que grande, né, do cabelo, tem muita coisa que estraga, né, não utiliza, não tem como implantar, que, então, esse médico que eu fiz, faz três métodos, que ele faz esse aí, que danifica, é bem mais barato, mas, você perde o cabelo, então não é interessante, porque, provavelmente eu vou ter que fazer implante novamente, eu fiz aqui na frente, vou ter que fazer atrás, onde eu não fiz ainda, né, que vai cair, e perder fio não é uma coisa interessante, eu já não temo muito, então, tem que aproveitar ao máximo, tem um método intermediário aí, que você não tem tanta perda, mas também não é robótico, deve ser bom também, mas já não é o top do top aí, enfim, vamos ficar por aqui, valeu, até o próximo vídeo, não se esqueçam de deixar o like, comentar aí, o que vocês acharam, vamos incentivar todo mundo a fazer, porque, meu, cabelo é da hora, né, todo mundo cabeloso, tá ligado, enfim, até o próximo vídeo, valeu, falou, adeus, 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 E aí